Continuando a nossa caminhada no Livro da Sabedoria, vamos agora para o verso 18 de Provérbios 12, que diz Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quando falar há palavras, gente, está falando dessa pessoa que não sabe falar. Ela, em nome da verdade, ao invés de curar, fere, machuca. Todo mundo que está me ouvindo me vendo hoje, todas as pessoas, inclusive eu, foram de alguma forma, em algum momento da vida, feridos por palavras. Mas tem um outro tipo de pessoas que são cura, ambulantes. O texto está falando, a língua dos sábios traz a cura. Tudo bem você ser uma pessoa que ouviu e que não gostou, e que anda ferido pela vida, mas isso não te impede de ser alguém que leva a cura para alguém. Porque quando você falar cura para alguém, você recebe a sua própria cura. Seja alguém que não simplesmente caminha por aí ferido e machucado, mas leve a cura através das palavras, abençoando pessoas, sendo louco por ele.